Todos nós temos obrigação de darmos chance a quem está nas ruas, ou por uso de qualquer droga, até alcoolismo, entendeu? Chance de recuperação. A prefeitura tem extensos braços sociais que não abrem esses braços para acolher essas pessoas. Nós temos obrigação de tratar um dependente químico para não ser usado como massa de manobra por milícia que abiaçou entrar na GCM para ficar trocando de lugar o fluxo do centro da cidade para beneficiar um comerciante que paga a essas milícias e levar para outro lugar. O dependente químico não pode ser engradado como ideias neonazistas, fascistas, que foram utilizadas bem por aquele canalha do Hitler na Segunda Guerra Mundial, com guetos, com grades. Não pode ser transferido com jatos d'água de madrugada para outro ponto da cidade e daí por diante. Dependente químico, tolerância zero com violência contra dependente químico. Tolerância zero. Não deve haver violência contra dependente químico. Deve haver tratamento, carinho e pegar no colo.